Os donos de estúdios de Pilates que não fazem isso, estão perdendo dinheiro, estão deixando dinheiro na mesa. Já ouviram essa expressão, deixar o dinheiro na mesa? Por quê? Porque não tem controle dos seus gastos. Tá gastando mais do que tá ganhando. Isso tá fazendo com que ele, no final do mês, não tenha dinheiro. Primeiro, como eu posso fechar os ralos do meu estúdio pra que eu tenha o faturamento dos 10k e lucro no final do mês? Que ralos são esses, Sabrina? São os nossos gastos, são as nossas contas, são os nossos supérfluos lá dentro do estúdio. É gastar mais do que pode pagar. Como que eu controlo isso? Fazendo esses três itens. O primeiro item, ter um controle diário do que entra e do que sai, dos meus gastos, das minhas contas. Isso através de um livro caixa. O segundo item, através de uma análise semanal. Eu preciso olhar a minha semana, olhar os meus cinco livros caixas, os meus cinco fechamentos diários. E ver, como é que foi a minha semana? Ela foi lucrativa ou ela foi no prejuízo? E o terceiro item, que é o fechamento mensal. É passar a régua naquele mês. E o terceiro item, que é o fim da chakra. E aí